E não me liga mais, não me chama mais É que eu cansei desse lance, não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto, sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela e você sabe disso E eu sinto que faltou entrega de nós dois Eu assumo o meu erro Será que você consegue olhar na minha cara? E falar que a gente não passou de um desejo Não passou do canal normal, alguém se apaixona assim Pra um cara que canta que é bom na cama E ainda te fode fumando verde E eu tentando desvendar sua intenção Me perco nos meus pensamentos Eu te juro até tenta evitar Vou sentir falta de nós dois fodendo E você não leva a sério o meu jeito, o trabalho E eu já nem tento explicar Parece que toda vez tô errado E não me liga mais, não me chama mais É que eu cansei desse lance, não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto, sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela e você sabe disso Você esqueceu seu brinco aqui em casa Até cê chegar a casa dava um brinco Tomou réu de bulbo, cê tá de asa Pra que pousar logo no meu pinto? Só que assim vamos direto ao ponto Cê gosta de mim quando eu tô no quinto dia do mês Caiu o salário, quer vende, quer tomar vinho tinto E eu tava tipo foco no trampo Cê diz que eu não te dou atenção no entanto Pensar que eu sou bobo, acha que eu sou banco Vai lá brincar com esses muleque branco Que vive bem porque eu foco no trampo Passei mó pirrei o celular no crampo Nós pedra rarachada em garimpo Achou caro quando disseram quanto Cê duvidou quando disseram quanto Carai, pra que que cê tá me ligando? Tem uma sentada em cada perna E o placo que eu juntei eu tô contando Só durmo sozinho se eu tô com sono Me deixa feliz um rolê com os mano Tô pelos que me chamam de Gustavo Se liga de novo eu tô bloqueando E não me liga mais Não me chama mais É que eu cansei desse lance Não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto Sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela E você sabe disso E você sabe que eu não presto 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 E você sabe que eu presto